Os acidentes seguiram nesta quinta-feira, este também envolvendo motocicleta. O outro veículo seria uma SW4, que seguiu sem parar para prestar socorro ao motociclista. A colisão foi entre as ruas Ibiporã e Itapuã, área central de Pato Branco, por volta das 21h. Moradores socorreram a vítima, que reclamava de muitas dores até a chegada do SAMU. Ele foi encaminhado para a Policlínica Pato Branco com fratura em uma das pernas.